Se liga nessa dica, site pagando dólares pra você assistir vídeos, exatamente isso. E nesse conteúdo de hoje, vou te apresentar provas de pagamento pra que você possa acompanhar, usar esse site todos os dias e também faturar aí muitos dólares apenas assistindo vídeos. Histórico de retiradas, 1 dólar, 3 dólares, 1 dólar, 1 dólar, 5 dólares, 5 dólares. Cara, são vários e vários saques que eu já realizei nesse site, que tem várias provas de saque, todos os valores são em dólar, e o mínimo aqui pra você resgatar é de apenas 10 centos de dólar. Então vou estar fazendo a prova de pagamento, logo em seguida eu vou disponibilizar pra você todo o conteúdo de como você vai utilizar diariamente e ganhar dinheiro nesse site, além de apresentar pra você duas outras provas de pagamento, né, de renda extra que eu consegui sacar no dia de hoje, tá pessoal? Então fica ligado, é uma super dica exclusiva, tá? Pessoal, esse site aqui, basicamente você utiliza e ganha pontos, ó. Eu tenho aqui, ó, uma quantidade X de pontos que eu posso estar resgatando nesse dia de hoje, tá? Então simplesmente isso, você utiliza o site, visualiza os vídeos, né, assiste aí vários vídeos e ganha dinheiro todos os dias, tá? Vou clicar aqui agora em retirar, ó, e a gente vai estar fazendo a prova de pagamento, né, logo em seguida eu vou disponibilizar pra você os outros conteúdos de outros sites e aplicativos que me pagou aqui renda extra na prática, tá? Quero que você preste muita atenção nessa super dica pra que você consiga ganhar também muita grana utilizando essas três dicas de renda extra, tá? Pessoal, aqui, ó, é o painel, né, de retirada. Todas essas opções, ó, eu posso estar retirando esses valores. Eu vou utilizar aqui a Payer, ó, porque eu já estou cadastrado, né, na retirada dessa plataforma. Então eu vou entrar aqui na minha conta, ó, vou copiar o número, né, da minha conta aqui da Payer, ó, vou copiar, vou voltar na plataforma, tá? E vou trocar aqui, ó, 30 mil moedas por 3 dólares, ó. Vou clicar em Select, ó, aqui eu vou colocar o endereço, né, do meu ID da Payer, da minha conta, aonde vai estar caindo lá o saldo, né, automaticamente na minha conta da Payer. Vou clicar em Continue, ó, aqui, ó, vou traduzir com o botão direito, ó, ele vai me dar os detalhes, né, da retirada que eu estou acabando de fazer aqui, ó, ao vivo, passo a passo, juntamente com vocês, ó, e vou confirmar a retirada. Feito isso, pessoal, em alguns minutinhos, né, eu vou conseguir aqui, ó, receber 3 dólares diretamente na minha conta da Payer, então foi verificado aqui, ó, com sucesso a retirada e eu posso, de fato, ó, clicar em Ver Minhas Retiradas aqui, ó, e você vai observar bem, ó, que foi completada com sucesso, né, eu posso entrar na minha conta da Payer, ó, eu posso atualizar aqui o meu saldo, ó, e basicamente, pessoal, cai na hora aí. Já tenho aqui, ó, 14 dólares, tá? Lembra no início que estava 11, com mais 3 que eu acabei de sacar, subiu para 14 dólares, tá? Então é um site que te paga para você assistir vídeos e te paga imediatamente, na hora, né, pessoal? Acabei de sacar aqui e já recebi lá na minha conta da Payer, os meus pontos diminuiu, tá? E agora eu posso continuar clicando aqui, ó, e assistindo os vídeos, tá? Para que eu possa ganhar dinheiro nesse site e estar sacando aqui meus dólares diretamente na minha conta da Payer, tá? Pessoal, então aqui você ganha pontos, ó, com pesquisas, ofertas, ofertas especiais, tá? Aqui a opção é a mais utilizada, né, pela galera, aonde você assiste vídeos ilimitados e ganha vários e vários pontos que você vai trocar por dólares, tá? Então eu vou clicar nessa opção de ver vídeos, ó, e aqui, pessoal, ó, vai abrir, né, uma grande opção de plataformas, aonde você só precisa clicar e assistir os vídeos aqui, ó, em cada uma dessas plataformas que você vai ganhar aí muitos pontos diariamente. E esses pontos você vai fazer exatamente que eu acabei de demonstrar para você. Usar aí a sua conta da Payer ou do PayPal, resgatar e receber imediatamente dólares na sua conta bancária. Beleza, pessoal? Então eu vou deixar o link dessa plataforma aqui, ó, no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição para que você possa utilizar gratuitamente e ganhar dinheiro todos os dias, tá? Você ganha dólares para assistir vídeos, tá? Simplesmente isso. E o resgate é imediatamente, tá, pessoal? Igual eu acabei de sacar aqui para você. Então esse foi o primeiro vídeo, né, o primeiro site aonde você assiste vídeos e ganha dólares, beleza? O link está na descrição, basta você acessar gratuitamente e fazer o seu cadastro agora mesmo. Se você gostou demais desse conteúdo, eu quero te fazer um convite a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação para você receber dicas como essa de como ganhar dinheiro todos os dias gratuitamente. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te espero num próximo vídeo.